Mano, não vou tirar a fila não, pô. Mas vai colocar a filma, velho? Não. Vamos, então. Lá de cara, hein? Meu Deus do céu. Pera, abaixa a cabeça. Aí, 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 aí. Segura o filho. Segura o filho pra lá. Ê, garoto. Ê. Pera aí. O quê? Para de cantar, por favor. Tá bom, desculpa. Concentra. Agora não. Tá mal, velho. Devagar, pô. Ah, esqueci, isso aqui é um... Agora não. Essa orelha você não pode fazer assim, não. Pera aí. Orelha. É aqui, ó. Só com a pontinha. Tá bom. É mais que tem muito cabelo na pontinha. Não ia aguentar isso, não. Enfim o dedo, pera aí. Enfim o dedo na orelha. Não, velho. Não, velho. Não, Gui. Enfim o dedo no seu ano, hein? É o melhor. É eu que tô segurando. Você tá aqui com o Centeno, hein? Tá com o dedo no orelha. Aí, ali, não. A pontinha não vai lá dentro, não, porra. Pera aí, rapaz. A sonorinha é muito funda. Ó, 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 ó. Você é errado. Fica calado aqui. Deixa eu fazer o meu trabalho. É, né? Fica calado o caralho, velho. O seu trabalho é o meu cabelo, porra. Nossa senhora, cabelo esquisito. Ó. Legalzinho que tá aqui, né? Cuidado pra não passar direto, né, velho? Quase que eu vou aqui em cima, que é, né? Quase, né? Ó, o final eu adorei, ninguém vê, não. Pera aí. Ninguém vê, tá tomando o cu, velho. Não, sai pra tu, velho, tá lá, velho. Eu, ele, tomando o cu. Não, não precisa, não. Ué, pra mim, pra saber, não é sem cabelo aqui, caralho. Eu tô todo pericando, porra. Aí, tá, tá, vai. Ô, velho, você tá pegando as costas e tá apertando, porra. Você machuca. Posso falar um negócio? Se você ficar calado, não vai dar pra não fazer meu trabalho, não, mano. O seu trabalho é o meu cabelo, porra. Quando eu deixei você cortar meu cabelo, eu fiquei falando, ah, caralho. Ah, mas eu sou experiente. Ah, experiente, depois é só a primeira vez. Ah, mas o meu foi profissional, né, velho? Aham, é. O cabelo era de quem, também? Ó, meu que não é, graças a Deus. Mas agora é, por isso que eu tô falando. Cuidado, mim, você já passou aí umas 500 vezes, velho. Olha aqui. Grande cabelo amarelo. Nunca vi ter cabelo amarelo, nunca. Ó, eu sou especial. Vou te falar, viu. Cadê o álcool? Ó, eu sou um café. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, esse peixe que eu me desceu? Meu Deus do céu. O único chão de mulher que eu sem se vai arrancar. Tu pode encostar nesse negócio, seu filho. Não, pode encostar, não machuca, não. Só não passa por uma vez. Tá bom, mas você vai ter que precisar de passar o gelete aqui, você sabe, né? Aqui? Olha, não. Depois que você dá uma olhada aqui atrás, como é que vai ficar a paia, vai ficar todos os negócios, uma bolinha preta. Igual os caras fazem, os caras não passam o gelete pra ficar normal. Ah, pode passar por essa palma. Então, ué, dá uma olhada. Pera aí, pera aí. Fica do... Pera aí, pô. Deixa eu continuar a minha cantura aqui. Ah, cantura o caralho. Fica do... Fica do... Fica do... Fica do... Fica do... Pera aí. Aqui, ó. As duas pontas. Pera aí que não ficou, não. Ficou diferente não, dois. Deixa eu ver. Olha as duas pontas pra você... Que porra é essa, velho? Não, ficou não. O quê? Sai fora. Não, sai fora. Tomando o cu, velho. Você tá filmando? Tomando o seu cu, velho. Não para essa porra.